E aí pessoal, estamos aqui com a lenda, grande mestre Henrique Meckin, popular Meckinho. Tudo bem, Meckinho? Tudo bem, Eudébios, como é que você está? Tudo certo. Eu sei que dispensa apresentações, mas eu queria fazer um breve currículo do que eu acho que são as suas conquistas mais importantes, depois se você quiser acionar alguma fica à vontade, mas Meckinha natural do Rio Grande do Sul, foi campeão brasileiro com 13 anos, depois com 15 anos e campeão sul-americano, se tornou grande mestre aos 18, ganhou dois interzonais, um já seria impressionante, mas ganhou duas vezes interzonais e chegou a ser terceiro colocado no ranking mundial. Tem alguma outra conquista que você tem um carinho e gostaria de acrescentar? Não, eu fui grande mestre e na realidade eu cumpri a norma com 19 anos. Ah, perdão. O torneio que eu joguei era em janeiro, eu creio que era em janeiro, acho que era Rastin, se não me engano, mas eu só faço anos em dia 23, acabou antes. Mas a FID só reconheceu oficialmente quando eu tinha 20 anos, mas com 19 anos eu já tinha cumprido a regra, já era grande mestre. Legal, feita a correção. Assim, você se tornou muito forte muito cedo e a gente quer tentar entender, como é que foi? Por exemplo, qual foi o seu primeiro contato com o jogo? Não, primeiro a minha mãe conseguiu lá um tabuleiro, comprou um tabuleiro de damas e xadrez. Aí no início eu jogava damas. Aí eu acho que eu já estava ganhando dos adultos. Aí, sabe, a criança gosta de coisas novas e as peças de xadrez eram muito mais bonitas. Quantos anos você tinha? Quantos anos você tinha? Eu tinha 4 anos, acho que eu comecei. Mas aí quando eu comecei a xadrez, eu não sei se tinha 4 ou 5 anos, era bem, bem novinho. Não sei exatamente a idade, mas era por aí. Aí eu comecei já em xadrez a ganhar dos adultos. Com 7 anos eu já era vice-campeão, mas jogando entre adultos. Naquele tempo não tinha isso de sub-12, sub-14, não era assim, entendeu? Eu jogava com adultos. Com 7 anos eu era vice-campeão da cidade de São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul. E aí teve um senhor lá que me ensinou. Ele era delegado de polícia mesmo na Barreta e ele me ensinou várias coisas. Era meu professor. Ah, legal. E qual que era esse... a primeira vez que teve contato com o livro, como é que era o seu estudo? Porque, de novo, você se tornou muito forte, muito cedo. Era só jogando? Como é que você estudava? Eu estava jogando, acho que, sozinho. Eu tinha muito, muito poucos livros, entendeu? Aí, com 8 anos, a minha família se mudou para Pelotas, que é uma cidade maior. É uma cidade de 300 mil habitantes, talvez um pouco mais. É uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul. Então, lá eu estudava, quer dizer, não era o meu professor, mas eu estudava junto com o Dirk Dagobert, entendeu? O irmão do Hermann Cláudio. Ele tinha, acredito, que 10 anos mais do que eu. E ele tinha lá livros da Holanda e tal, que eu conhecia muito pouca abertura. Então, eu me exercitava. E aí, eu melhorei muito, consegui jogar melhor que ele, entendeu? Ele sabia, ele tinha livros, ele era holandês, tinha vindo para o Brasil. E aí, na Internotas, tinha um homem que chamava-se Carlos Rodrigues Peixoto, que tinha sido vice-campeão brasileiro de xadrez. E ele também foi campeão estadual, acredito que várias vezes. Ele era forte, foi vice-campeão brasileiro de xadrez. E eu, em Pelotas, eu com 9, 10 e 11 anos, eu não conseguia ganhar dele. Eu fui vice-campeão da cidade. Aí, com 12 anos, eu ganhei o campeonato de Pelotas do Rio Grande do Sul. E aí, me classifiquei para a final do brasileiro. E com 13 anos, eu já ganhei o campeonato brasileiro. Acredito que só tenha perdido uma partida, entendeu? Mas foi a sensação, né? Eu com 13 anos, ganhei o campeonato brasileiro entre adultos. E eu conhecia muito pouca abertura, entende? Naquele tempo, era difícil você arrumar um livro da Europa, um livro de aberturas. As coisas eram muito difíceis, entendeu? E você, o Herman, Klaus, já falou uma vez que você, quando tinha 9 anos, uma das coisas que você gostava era ler no livro de finais do Fine, ficar tentando achar furos de variantes, isso era algo que te entretinha bastante. Você gostava de contestar, assim, os livros e gostava de fazer isso? Eu não lembro disso, entendeu? Mas, como eu te disse, eu tinha muito poucos livros. Então, quando eu era criança, eu ficava em casa jogando xadrez. Era a minha diversão. Eu ficava em casa jogando xadrez sozinho. Minha família comprou uma mesa de xadrez. A minha diversão era jogar xadrez, entende? E a maioria das vezes contra você mesmo. Eu acredito que sim. Olha, quando eu joguei em Hastings, eu tinha 14 anos, eu joguei e eu saí bem. Eu ganhei de mestres, ganhei, acho que, do Kine, mestres ingleses, empatei com uma que já era grande mestre, foi o vice-campeão, e eu perdi para o Botvinnik, mas ele me jogou defesa holandesa. Sei lá, eu acho que eu nem conhecia, não. Entende? Eu sabia muito pouco a abertura. Essas coisas eram novidades para mim. Talvez eu nem conhecesse ainda. Eu sei que eu joguei mal a abertura, fiquei um pouco inferior e acabei perdendo o Botvinnik. A diferença de acesso à informação era muito grande, né? Total, total. Hoje em dia, computador, você vê garoto de 11 anos já mexendo com o computador muito bem. Naquele tempo, eu não tinha livros, entendeu? Então, como é que eu ia... O negócio do informador começou, se não me engano, não sei se foi... Eu joguei o interzonal da Tunisia em 1967. Acho que foi, talvez tenha sido a primeira vez que eu vi o informador da Iugoslávia. Aí já melhorou muito porque tinha várias aberturas. Aí já melhorou muito para mim, entende? Porque antes esse problema de abertura era crítico, entendeu? Quando eu fui jogar o primeiro sul-americano, eu ganhei com 14 anos. Naquele tempo, tinha havido uma guerra mundial. E quando houve a guerra mundial, havia um torneio aqui na América Latina. Acredito que na América do Sul. E quase todos os jogadores não puderam ir para a Europa, mas ficaram na Argentina. O governo argentino deu facilidades. Acho que o único que ficou no Brasil foi o Engels. Então, ficaram aqui... Não sei se foi o Pio, o Naidolf e outros jogadores muito fortes. Então, vamos dizer, quando eu comecei a jogar o torneio sul-americano, lá na Argentina, olha, eu acredito que, vamos dizer, excluindo eu, acredito que o oitavo jogador da Argentina talvez fosse equivalente ao campeão brasileiro, entendeu? Os argentinos eram muito, 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 muito mais fortes que o Brasil. Sem comparação, porque tinham ficado lá os grandes mestres europeus. Então, quando eu comecei, acredito que a primeira partida era com o Pano. E eu tinha brancas. Olha, eu acho que estava uma senhora ali até gozando lá, achava que o Pano ia me dar uma lição, e eu ganhei a primeira partida. Foi um final lá, o meu rei acabou entrando, alguma coisa assim. Eu lembro vagamente, eu ganhei a primeira partida. Quando acabou o torneio, tinha quatro jogadores em primeiro lugar, eu tinha 14 anos. Era o Pano, o mestre internacional Fogelmann, da Argentina, e o mestre internacional Jacobo Bochand, da Argentina. Os três, o mesmo número de pontos, e classificavam três para o interzonal. Então, eu tinha que fazer um desempate com os três argentinos. E, no desempate, eu ganhei o primeiro lugar, entendeu? Eu ganhei, acredito que ele ganhei novamente uma partida do Pano, entendeu? Que ele era muito forte naquela época, entendeu? Era grande mestre. Eu sei que eu fiquei em primeiro lugar no desempate. É, mas é por isso que é impressionante. Eu acho, entender a evolução, ter um pouco de informação. Por exemplo, você sempre, mais ou menos, quanto tempo de xadrez você via por cima, claro, não só um número exato. Mas, dessa época que você começou, dos seis, sete anos que você se apaixonou pelo jogo, até você ter 13 anos, era algo que você, você respirava xadrez, ou você gostava de fazer isso? Eu saía muito pouco de casa, eu não tinha, assim, eu não... Naquela época era diferente. Hoje em dia, as crianças, quer dizer, assim, crianças 12 anos, 13 anos, fazem esporte, vão à academia, fazem... Naquela fazia nada disso, entendeu? Então, eu ficava em casa jogando xadrez. Hum, preço interessante. Mas, de certa forma, você conseguiu, treinando e talvez com algum contato contigo ou com outros, a sua base, por exemplo, de finais ou de meio-jogo, já era uma base boa. Ou você acha que isso... É, esse homem que me ensinou um pouco, me ensinou xadrez, Tomena Barreto, ele me ensinava finais. Hum, hum. Ah, então teve uma... ajudou até uma evolução. E aí, para você, ok, 13, 15 anos, você se tornou, já se tornou um jogador forte, foi campeão brasileiro, depois aos 15 de novo. O que você acha que teve... Teve 15 anos, eu ganhei dos argentinos, eu fui campeão sul-americano também, né? Mas, daí, você teve um salto, dos 15 até os seus 19, até se tornar grande-mestre, teve, com certeza, teve mais evolução. Essa parte você acha que se deve só mais por causa de uma evolução de aberturas, ou... o que mudou para você, para ter esse outro salto? Ah, acho que qualquer... até fisicamente, né? Qualquer pessoa de 19 anos tem mais condições que uma de 15, né? 15 ainda é, quer dizer, um adolescente, quase uma criança, né? Então, eu fui me tornando cada vez mais forte. À medida que eu ia jogando com os grandes mestres, eu ia melhorando cada vez mais, não é? Teve uma vez, eu sabia tão pouca abertura, que nesse campeonato sul-americano com... Eu joguei dois sul-americanos na Argentina, acho que foi este. Eu cheguei muito atrasado na partida com o Bobo Chan, que era um dos jogadores mais fortes, porque eu não conhecia abertura, eu tinha medo de ficar perdido na abertura. Até quando eu cheguei lá, alguém disse, então você pensa que pode dar tantos minutos de vantagem para o Bobo Chan, entendeu? E... porque eu não sabia abertura. Entendi. E, quando você... esses seus encontros, os primeiros encontros com os grandes mestres, os jogadores mais renomados, eventualmente tinha uma derrota ou outra, era algo que você... como é que nessa época você lidava talvez com a derrota? Você pegava e estudava um monte depois, ou botava para... vamos esquecê-la por enquanto? Como é que... esse processo ajudou na sua evolução? Claro, quando eu perdi uma partida, eu ficava muito chateado, muito, 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 muito chateado. Muito chateado. Era como, sei lá, um desastre, entendeu? Mas depois tinha um trabalho em cima da partida, ou você gostava realmente de esquecê-la por hora? Não, eu... aí eu tinha que jogar outra partida, né? Mas quando eu perdi uma partida, eu incomodava até para eu dormir de noite. Eu ficava muito chateado, muito mesmo. Eu muito chateado. Ah, legal. E, assim, conforme você foi... se tornou realmente um grande jogador, teve algum livro que você começou a ter mais acesso à informação? Algum livro que você leu que você tenha gostado, que você acha que tenha ajudado na sua evolução? Ou eram mais esses... os livros que você... tipo, informador, que te agradou mais? É, eram esse tipo de livro, entendeu? Eu queria livros que tivessem aberturas, aberturas e partidas de grandes mestres. Porque naquela época não tinha computador, não tinha nada, né? Então eu queria livros que me ensinassem abertura, né? Eu sou um pouco perfeccionista, entendeu? Eu gosto de tudo bem, bem certinho, bem bonitinho. Te incomodava jogar algo com a incerteza que você pode estar errando logo cedo, é isso? É, eu não gostava de jogar coisas que podiam ser falsas. Então eu queria... tinha muita... queria muito perfeccionista, entendeu? Eu queria as coisas bem certinhas, bem bonitinhas. E você acha que o seu estilo... Às vezes, em xadrez, você não consegue isso, né? Claro. Então o seu estilo era tentar... Você era da filosofia que eu quero achar o melhor lance. Todo lance. Não tinha blefe, não tinha nada. Sim, sim, sim. Eu queria sempre jogar os melhores lances. Ah, ok. Bom, aí você se tornou grande mestre, começou a ter acesso a muitos outros jogadores. Você pode contar um pouco como é que foi essa interação com os grandes jogadores da época, até campeões mundiais? Alguma coisa que você gostou? Bons resultados? Ah, posso contar umas coisinhas que o público vai gostar. Com certeza. Uma vez eu estava jogando em 1975 na Espanha. Eu ganhei do tal. E estava sempre nos primeiros lugares. Aí eu estava já quase no final. Eu acabei ficando em segundo lugar. Quem ganhou foi o Nil Boievich na Iugoslávia. Da Iugoslávia foi um desastre a minha partida com ele. Acredito que foi a única que eu perdi. Mas eu estava melhor. Devo ter feito alguns lances ou algum lance desastroso. Mas aí eu ganhei do tal. Se não me engano, foi a primeira partida. A primeira ou a segunda partida. E ficou suspensa. Quando ficou suspensa, o tal era considerado o máximo. Os espanhóis lá ficavam. Eu estava em posição claramente superior. E o meu... Sabe o que que coroou? O meu rei. Chegou até a ser oito. O rei coroou e parece que tomou o bispo dele. O bispo dele. Enfim, fiquei com vantagem decisiva e ganhei. Mas aí eu estava sempre bem em todo o torneio. Quando chegou quase no final, eu tive uma partida com o mestre internacional, que era muito perigosa para mim. Eu não sei se um lado sacrificou dama. Eu não lembro. E tinha um mestre internacional europeu, que era meu amigo, inclusive. Falava comigo. Quando eu vi, no meio do torneio, todo mundo... Entende? Então, eu estava nos primeiros lugares. Então, eu ganhar, perder, empatar, contava muito nos primeiros lugares. Sabe o que ele me disse? Mas em voz bem alta. E eu gostava do... Ele era meu amigo e tal. Eu falava com ele. Sabe o que que me disse? Em voz bem alta. No meio do torneio. Mequinho escompletamente perdido. Mas eu ouvia. Eu estava... Ele falou em voz bem alta. Mequinho escompletamente perdido. Por que ele falou isso? Eu ganhei a partida. Naquele tempo... Naquele tempo eu ainda não era católico. Graças a Deus, Deus me ajudou. Outra coisa que eu posso te dizer... Uma vez eu estava... Estava falando de um grande mestre. Esse grande mestre chegou a ser um dos melhores do mundo. E aí ele pegou e disse para mim... Deixa eu pensar exatamente. Ele disse assim para mim... Quando a luz é muito boa... Eu vejo o melhor lance imediatamente. Disse ele para mim. Quando a luz é ruim... Ah, eu não lembro. Acho que ele disse... Demora 15 minutos, alguma coisa assim... Para ver o melhor lance. E aí eu fiquei escutando. Ele chegou a ser um dos melhores do mundo. Aí ele disse assim... Caráter bem sério. Disse assim, bem sério. Você vê. Para mim, a luz atrapalha. Tem diferença. Se a luz é muito boa... Eu vejo o melhor lance imediatamente. Se é muito ruim... Parece que ele falou... 15 minutos eu demoro para ver o melhor lance. Para os outros não tem nenhuma diferença. Eles com luz ou sem luz não veem nada. É bacana essa história. Hã? É muito boa essa história. É. Com luz ou sem luz não veem nada. Ainda outro... Eu quero te contar a sua história. Eu perguntei... Um grande mestre europeu... Era um dos melhores do mundo. Acredito que ele até tenha ganho do Fischer uma partida. E outro... Era um grande mestre europeu. Não era tão bom como ele. Mas jogava bem. E eu queria saber a força. Então eu perguntei para esse... Que era um dos melhores do mundo. Eu disse... Aquele grande mestre joga bem? Ele disse assim para mim... Ele de pretas... Joga assim... D4, D5... C4, cavalo, C6... Olhou para mim e disse... Você acha que quem joga assim... Pode jogar bem? Em outras palavras... Ele achava que a variante era inferior... E achava que o outro jogava mal... Porque quem jogava uma variante inferior... Não podia jogar bem. É... Exatamente. E uma vez eu pus isso no Facebook... Aí... Tinha um jogador... Acho que era do Sul... Que jogava essa variante. E quando eu botei isso... Eu acho que ele botou como é uma lágrima. Sim. Entendeu? Como é que é? Não pode no Facebook botar uma lágrima? Como assim? Alguém que está chateado? Pois é. Eu acredito que ele tenha botado isso. Porque ele jogava essa variante... Deve ter ficado chateado. É... Bem possível. É... E você... Aqui na época que você... Sim, você estava no seu auge... Até um pouco antes... Surgiu o Fischer também... Mundo afora. Como é que você tinha uma relação com... Com o Fischer? Se eles chegaram a jogar duas partidas, né? E tem até... E aí... Se você puder falar alguma coisa a respeito... Tem uma... Eu já li a respeito falando que... Chegou até a ter negociações com um possível mexe-mequinho Fischer. É verdade isso? É verdade, sim. Naquele tempo, o Florencio Campomanes das Filipinas... Ainda não era o presidente da FIDE. Depois ele se tornou o presidente da FIDE. A Federação Mundial de Xadrez. Então, o Fischer tinha acabado de perder o título para o Cartogre... Porque o Fischer não tinha jogado. Era 1975. Eu morava no Rio de Janeiro... E o Fischer morava em Los Angeles. Então, o Campomanes arrumou uma cidade para nós nos encontrarmos. E ele, como disse... No meio do caminho. Então, a cidade que ele arrumou foi Caracas, na Venezuela. Naquele tempo, a Venezuela era um país muito rico. Era um dos melhores países da América Latina naquela época. Atualmente, infelizmente, está muito empobrecido. Mas, naquela época, era um dos países mais ricos da América Latina. Os hotéis eram luxuosos. Enfim, era um país que estava muito bem. E nós nos encontramos lá. E eu pensei que a gente ia assinar o match para jogar com o Fischer. E eu tive várias reuniões com o Campomanes, com o Fischer. Também falei uma vez com o Fischer. Acho que só eu e o Fischer. Ele me tratava bem e tal. E eu conheci ele, não é? Mas ele não assinava para jogar o match comigo, não. Aí ele não queria imprensa. Aí chegou um belo dia que apareceu um artigo enorme num jornal muito importante de Caracas. Não sei se era o mais importante, um dos mais importantes. Um artigo enorme do Fischer. Ele tinha ido uma pessoa lá numa reunião. E essa pessoa era um jogador de chifres. E essa pessoa tinha furado. Não é isso que não podia fazer entrevistas com o Fischer. Botou uma tremenda matéria no jornal de Caracas. Inclusive, tinha mentiras. Dizia que o Fischer tinha sido recebido pelo governador de Caracas. E tinha falado. Dizia até o número de minutos. Mas eu acredito que não era verdade. Aí, quando o Fischer viu essa história, ele foi embora e não houve um match com ele. Entendeu? Que pena. Bom, é. Mas eu vi que estava muito difícil. Estava muito difícil. Eu achei que ele não ia aceitar o match. Entende? Foi uma pena que eu queria muito jogar o match com ele. Claro, claro. E é uma opinião pessoal, porque a gente não tem como ter certeza, mas em 1975, se tivesse ocorrido o match do Fischer com o Karpov, você acha que tem um favorito? Isso de match depende. Tem muita, muita... Naquele tempo ainda não tinha computador que nem hoje. Quem tem mais ajuda. E a questão psicológica é muito forte. Entendeu? Então, há muitas... Entendeu? Se você me disser, um jogador... Jogador A é superior a B. Mas se for pressionado, tiver uma situação psicológica muito ruim, então as coisas podem, vamos dizer assim, mudar. Entendeu? Um jogador que poderia ganhar um match, aí talvez não jogue tão bem. Entendeu? Tá. Seria algo assim. Uma pergunta. Perdão. Pode falar. Você, assim, um match por campeonato mundial, tem muitas coisas que te influem. Entendeu? Muitas coisas, muitas pressões e, enfim, é difícil você dizer, entendeu? Claro. É. Mas então, só se eu sou uma pessoa que estou conseguindo. O que eu interpretei dessa resposta foi o Fischer provavelmente era superior ao Karpov, mas no match, com toda aquela atmosfera, não dá para saber. É. O Fischer tinha rating maior do Karpov e o Fischer era mais velho do Karpov. Vamos dizer assim, para mim, seria, vamos dizer, é, o Fischer era um jogador superior ao Karpov naquela época. Muito ok. Legal. E agora, um pouco, só algumas perguntas. O Mequinho, você jogando o seu, como você estava, jogando o seu melhor xadrez. O que você acha que, se você precisaria ter para se tornar o número 1 do mundo, por exemplo? Era só assim? A minha saúde, tive uma doença gravíssima e não, não. Com doença gravíssima, você pode ter rating 1800, você baixa, 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 baixa. Não tem condições, não é? Eu tive uma doença gravíssima, então eu tive que defender a minha vida, entendeu? Antes de tudo, não é? Claro, claro. E como é que eu consegui defender a minha vida? Foi através do milagre de Jesus Cristo, porque eu fui desencanado. A doença começou em 77, logo depois do match com o Polo Gajewski, esse match foi muito estressante para mim, psicologicamente também, eu fiquei todo match um ponto atrás, só perdi por um ponto, mas eu, quando cheguei a ganhar em duas partidas, mas não consegui ganhar, então foi muito estressante para mim. Então, quer dizer, eu tive que defender a minha vida, fiquei gravemente doente, não é? Aí, acabei, primeiro, era uma dor de garganta, eu não podia falar, não podia falar, mas isso passou um ano inteiro, nunca melhorava, quase um ano, aí eu fui internado em Houston, Texas, nos Estados Unidos, e lá o médico descobriu a doença que eu tinha, né? Eu pensava que era uma dor de garganta, mas me dava, assim, um cansaço muito grande, uma depressão, e aí o médico disse, descobri a sua doença. Quando ele disse, e eu fiz aquele olhar de felicidade, sei lá, todo feliz, aí o médico, pensei na minha cabeça, nunca mais eu boto o meu pé nesse hospital. que eu acho que foi a primeira vez que eu fui internado em um hospital, aí o médico disse, não, não, não fique feliz, senhor MEC, era uma das maiores autoridades do mundo neurologista, disse, essa doença é muito desconhecida, mesmo para nós, que ele era uma das maiores autoridades do mundo. hoje você ainda pode falar, mas amanhã talvez nem respirar possa, a doença pode passar para qualquer músculo do corpo, você, se piorar rapidamente, você pode morrer, e nós não podemos fazer nada para ajudar você, e mandou de volta para o Brasil. Logo em seguida começou a atacar a respiração e as pernas, e aí começou a atacar todos os músculos do corpo. Aqui está o meu livro, como Jesus Cristo salvou a minha vida, que conta como Jesus me salvou da doença. Esse livro pode ser comprado através do árbitro Eric Alexandre Ramos, no Facebook, ele é árbitro de xadrez e ele vende esse livro, esse livro é best-seller, no Brasil, qualquer livro que tenha vendido 15 mil exemplares é best-seller. Esse livro está na sexta edição e já vendeu mais de 15 mil 480 exemplares. Ah, legal. Só mais duas perguntas de xadrez, aí eu quero que depois você fique à vontade para passar a mensagem que você desejar, né? Mas a primeira é, só se você quiser falar um pouquinho da sua volta, né? O porquê que você, quando você pôde voltar a jogar xadrez nos anos 90, o que te levou a voltar, você estava se sentindo melhor, né? É só um pouquinho sobre essa época. Não, porque, poxa vida, eu fui terrivelmente prejudicado financeiramente. Tive que passar muitos anos sem poder jogar xadrez. Eu passei, creio que, ao todo, 17 anos sem jogar xadrez. Eu tentei voltar, mas aí a minha saúde ainda era muito frágil, eu estava tendo resultados muito ruins, aí eu parei de jogar outra vez. Aí, depois, voltei a jogar. Ainda consegui jogar, ganhar o torneio lá de Lodi, na Itália, na frente de vários grandes mestres, da Romênia, de Israel, da Europa, grandes mestres muito fortes, né? E consegui, enfim, ter um rating bom, consegui chegar ao meu rating até 2.606. Se eu tivesse parado de jogar, seria hoje o primeiro do Brasil. Mas eu continuei jogando. O que atrapalha a minha vida? Quando há torneios com duas partidas por dia, que é o que acontece no Brasil, e agora em quase todos os torneios. É muito raro eu perder uma partida, mesmo para jogadores fortes, mas o que tem acontecido na prática é eu ficar com posição superior ou ganha, às vezes com jogadores de rating bem menor do que eu, da linha 2.300, um pouco mais, e em vez de eu ganhar, eu faço alguma coisa errada em quatro partidas. É por isso que o meu rating diminuiu um pouco. Se eu, se não tivesse diminuído, eu seria hoje o primeiro rating do Brasil, e o Leitão era sempre o primeiro, mas o Leitão baixou um pouco, entende? Então, se eu tivesse conservado esse rating que era 2.606, eu seria hoje o rating maior do Brasil. Inclusive, eu consegui jogar num campeonato aqui, como é pan-americano por equipes, eu joguei duas partidas com o Lenny Domínguez, que era de Cuba, agora está nos Estados Unidos, é um dos melhores jogadores do mundo. Joguei duas partidas com ele, não perdi nenhuma, empatei as duas, e também joguei com um americano que tinha rating mais alto do que eu, esqueci o nome, mas tinha rating bem alto, era mais alto, também empatei com ele. Enfim, eu consegui subir o meu rating a tal ponto que eu cheguei a 2.606, como eu disse, entendeu? Se eu tivesse conservado esse rating, seria hoje o número 1 do Brasil em rating. Ok, e última pergunta, essa eu faço para todos os entrevistados, seria se você pudesse escolher um lance ou uma partida, se um lance for muito difícil, que você realmente se orgulhe de ter, falar, essa partida eu acho que eu joguei um xadrez, que eu sou capaz de jogar, ou que o xadrez traz uma memória muito boa, mas especialmente, acho que no seu caso, um lance que você acha que você realmente tem jogado um bom lance, um lance que você se orgulha dele, ou partida que seja. Olha, vamos dizer, de cara, a partida que eu ganhei de pretas, do Vassilis Misdove, em 1973, no torneio interzonal de Petrópolis no Brasil. Eu estava de pretas, foi uma C4-E5, inglesa, e aí eu joguei muito bem no final, foi uma maravilha, chegou uma hora, eu sacrifiquei bispo e cavalo para tomar torre, mas eu já tinha vários peões a mais, aí acabou, se não me engano, acabou o final, eu com torre e quatro peões contra bispo e cavalo, luz, sem nenhum peão. Foi uma maravilha a partida, foi maravilhosa. E vamos dizer, outra partida foi com o Tiescovis, que é o interzonal de 1976, nas Filipinas. Eu jogava de negras, creio, foi uma siciliana, creio que eu ofereci empate para ele e ele recusou. Aí, o que aconteceu? Acabou ficando um final de bispo e cavalo contra bispo e cavalo. Ele estava mal de tempo e ele, depois que recusou, ele me ofereceu um empate, mas aí eu rejeitei. A minha estrutura de peões era melhor do que a dele. Ele ficou assim, tinha cavalos no jogo também, mas a minha estrutura de peões, eu de pretas, era H4, G5, F6, E5. E a estrutura de peões dele era H3, G2, F3, E4. Mas ele estava com o bispo dele em H2, entendeu? Então, o bispo não saía e eu tinha um bispo, acho que era em C5. Quer dizer, se ele tentasse trocar o bispo dele em G1, eu tomaria o bispo dele e aí jogaria um cavalo F4, e ele teria que tomar de cavalo, meu cavalo de F4, eu tomaria o peão dele de G2, não teria defesa. Então, quando acabou a partida, um senhor que tinha sido campeão brasileiro de xadrez, disse para mim, e ainda dizem que tem que se botar os peões na casa diferente do bispo adversário. Você já viu? Quer dizer, por quê? O bispo dele estava em H2, os meus peões não eram comidos pelo bispo dele, os meus peões fechavam o bispo dele totalmente, entendeu? Então, os meus peões eram H4, G5, F6, E5. Aí, em determinado momento, ele teve que jogar G3, porque o bispo dele não saiu, aí ele tomou com G3 o peão de H4, aí, se não me engano, o meu cavalo foi a G5 e atacou o peão dele de H13, de F13, não tinha defesa. Ele estava já perdido, mas perdeu por tempo, entendeu? Essa partida foi a que decidiu o Interzonal de 1976, nas Filipinas. O Hort e o Polo Gaieves, que ficaram meio ponto atrás de mim. E o Tiescoves ficou um ponto atrás de mim. Quer dizer, se ele, eu fiquei primeiro, ele ficou quarto, ele ficou fora do torneio dos candidatos. Se ele tivesse ganho, ele ficaria primeiro e eu quarto, entendeu? Então, foi a partida decisiva, eu ofereci empate, ele rejeitou, aí, logo depois, era uma siciliana lá, ele tomou uma peça minha com o peão, aí eu comecei a ver que quem estava melhor era eu. E aí, com o final, fui melhorando, melhorando, e ele ficou mal de tempo, e ficou perdido na partida e perdeu no tempo, entendeu? Então, foi uma partida maravilhosa, entendeu? Como disse esse senhor, esse campeão brasileiro, vendo o bispo dele em H2, ficou como um lixo, não é? Os meus peões bloqueavam, disse, e ainda dizem que não pode botar os peões na casa da cor do bispo do H2. Você entendeu, não é? Esse grande mestre já pegou logo tudo. É, porque é muito, é sempre bom ouvir, acho que você falar de xadrez, aí, falando em lance, é mais interessante, interessante ainda, mas entendo que seria uma partida que, além de você achar que jogou muito bem, tinha um resultado esportivo muito alto, né? Sim, sim, foi o que me deu o torneio internacional lá, porque eu ganhei a partida decisiva que eu ganhei no quarto lugar, não é? Essa era a partida que decidia o primeiro e o quarto lugar, não é? O que ganhasse seria o primeiro, o que perdesse seria o quarto. Não foi na última rodada, mas, quer dizer, ele tentou ganhar de mim, porque ele rejeitou o empate. Ele era um dos melhores jogadores da Rússia, ele era jovem. Ah, legal. É, bom. Muito obrigado, assim, pelas suas respostas, Nequinho. Agora, se você quiser passar uma mensagem, falar mais alguma coisa da sua vida, fique à vontade, tenho certeza que o pessoal vai gostar de ouvir. Tá, eu quero apenas, eu quero mostrar os meus dois livros. Quer dizer, o livro de religião está na sexta edição. Como Jesus Cristo salvou a minha vida. O preço dos meus livros é bem barato, bem barato, porque eu gosto de vender bastante e tem que ser barato. Quando você fala em livro caro, ninguém quer comprar. Tanto de xadrez como de religião são bem baratos. Esse livro já vendeu mais de 15 mil, mais de 15.480 exemplares, quer dizer, um best-seller. Então, qualquer pessoa que tenha um doente na família, ou um amigo doente, deve comprar esse livro imediatamente, porque a pessoa, quando lê esse livro, pula, entendeu? Vai dizer, Jesus salvou o mequinho, davam 15 dias de vida para o mequinho, então vai salvar o meu amigo, o meu familiar que está doente, certo? Então, você pode encontrar com o árbitro Eric Alexandre Ramos, E.M. Ramos, no Facebook, é fácil achá-lo. Você conhece ele muito bem, você é amigo dele. Sim, sim. E vou mostrar também o livro de xadrez, ó. Mequinho, o xadrez de um grande mestre. Esse livro está ainda na primeira edição, mas a primeira edição foi 10 mil exemplares. Ele já, creio que faz nove anos que começou a vender. Já vendeu mais de 9.500 exemplares. E agora, também é bem barato esse livro, é muito mais barato que os livros estrangeiros de xadrez. Os dois livros são bem baratinhos, para todo mundo poder comprar, entendeu? Esse livro tem as partidas quando eu era o terceiro melhor do mundo, quando eu jogava com os melhores do mundo, e é bom para jogadores de todos os níveis, fracos, médios e mestres. Bom, também vou dizer mais algumas coisinhas. O que eu acho? Tá, negócio de doença. Por exemplo, estão vendo o meu dedo? Esse dedo aqui, eu tive uma artrose terrível, terrível, terrível. Eu não conseguia dobrar o dedo, incomodava demais. O médico deu remédio, não ficou bom. Aí, qual foi a solução que eu encontrei? Nossa Senhora aparece desde 1981, em Medjugorje, na Bósnia. Onde era Iugoslávia, agora se chama Bósnia. O Papa João Paulo II era totalmente a favor dessas aparições. O que aconteceu? Eu fui lá no monte, eu já recebi quatro milagres nessas aparições. Um deles, na minha vida, estava seriamente ameaçado. E quanto a esse dedo, quando eu fui lá, o monte onde Nossa Senhora apareceu, chama-se Pó do Brodo, eu colhi duas pedrinhas lá do monte. Estão vendo? Duas pedrinhas. Essa aqui eu costumo usar no bolso, que é bem pequenininha. Então, Nossa Senhora pisou nesse monte várias vezes. Então, sempre que eu rezava, eu rezava com o dedo doente assim, com a pedrinha encostando o dedo doente. Por que essa pedrinha tem valor? Porque Nossa Senhora pisou nesse monte um monte de vezes. O dedo ficou completamente bom. Completamente bom. Então, eu agradeço muito a Jesus e a Nossa Senhora. E quero me dar mais um recado. É o seguinte. Eu queria convidar todos para acessarem o meu Facebook. Tem mais de 100 mil curtidas. Eu falo de xadrez e também falo de religião, porque eu sou teólogo. É Henrique Meking. Ou então, também, o segundo é www.facebook.com. Uma barrinha, assim, 45 graus. H-Meking. Meking é M-E-C-K-I-N-G. Então, acessar o meu Facebook, que lá dizem coisas maravilhosas. A matéria mais importante de religião é do dia 9 de maio. Diz o que acontece na hora da morte. Todo mundo deveria saber. E também, agora, há poucos dias atrás, eu botei em uma semana, uns 10 dias atrás, a visão do inferno. Santa Faustina, uma santa colonesa, Jesus permitiu que ela, com o auxílio de um anjo, um anjo levou ela, ela viu tudo, tudo, tudo o que acontece no inferno. E eu botei lá. Um monte de gente curtiu. É para quê? Para ninguém querer ir para o inferno. Para não fazer pecados, andar direitinho. E é isso. Agora, eu fui o terceiro melhor jogador do mundo e, naquela época, era muito famoso. Eu vi o presidente Médici, que era o presidente do Brasil, muitas vezes, várias vezes. Ele me ajudou. Eu estudava na faculdade de física. Ele me ajudou demais. Ele deu um cargo no Ministério da Educação e Cultura para eu poder me dedicar ao xadrez. E eu gostava muito de xadrez e não gostava de física. E eu pude, com 18 anos de idade, deixar a faculdade de física, que eu estudava em Porto Alegre, ser jogador de xadrez. E vi também quatro presidentes de países estrangeiros. Mas eu era famoso e tal. Era o terceiro melhor do mundo. Mas eu quero dizer apenas uma coisa que acho que a maioria não sabe. Jesus me escolheu agora, que eu sou dedicado. Eu já rezei pelo Brasil inteiro, em 12 estados diferentes, desde o Rio Grande do Sul até o Amapá. Uma vez eu estava rezando para 30 mil pessoas em Piracicaba, no estádio de futebol de Piracicaba. Jesus curou um paralítico, levantou e andou. O rapaz tinha um paralisia infantil. E quem dirigia a oração era eu. Então, Jesus me escolheu para ser o profeta do Apocalipse. Quem quiser ler, é o capítulo 11 do livro do Apocalipse. Vai ter só dois profetas no mundo inteiro. E eu já fui ungido por dois padres. E acho que a maioria que é católica já ouviu falar na TV Canção Nova. O presidente máximo da TV Canção Nova, é o padre Jonas Habib, já me deu uma bênção, abençoando a minha missão. Então, eu vou ser mais conhecido do que quando eu fui o terceiro melhor jogador do mundo, porque eu vou pregar o evangelho no mundo inteiro. Então, as pessoas têm que rezar bastante. Esse é o tempo do Apocalipse. É o tempo que há uma maior, vamos dizer, ação de Deus, mas também o demônio tenta desviar as almas, não é? Então, se muitas pessoas pecarem, aumentar o número de pecados do mundo, e se aumentar a gravidade dos pecados do mundo, aí Nossa Senhora falou no Japão, em Akita, vai acontecer uma coisa muito pior que o vírus que tem agora. Então, as pessoas têm que rezar, ter uma vida santa, e a igreja católica, etc. E tá bom, eu convido todo mundo a frequentar o meu Facebook, tá? Eu vou colocar o link do seu Facebook na descrição do vídeo, né, Kim? Pode ficar tranquilo. Então, tá, eu agradeço muito a você, o Debs, essa chance de você me dar para falar para todas as pessoas, e quero, por favor, que comprem os livros. Ah, eu vou fazer agora um terceiro livro, entendeu? Opa, sobre o quê? Esses livros venderam muito, o terceiro livro parece que vai ficar pronto em cerca de um mês, e aí eu vou ter que editar o livro, então talvez demore uns dois meses. Mas vai ser também um preço bem barato, vai ser um livro de xadrez, com partidas de xadrez, comentários, finais, estudos de xadrez, e o co-autor do livro é o professor de xadrez, o Tiago Pereira Rodrigues. Então, a gente tá fazendo, e eu espero que, se Deus quiser, daqui uns dois meses já esteja à venda, tá bom? Muito obrigado, Deberto. Obrigado, eu, Mequinho. Espero que vocês tenham gostado, tenho certeza que sim. e, de novo, muito obrigado, Mequinho, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, Mequinho. Tchau, tchau, tudo de bom pra você. Obrigado. Tchau, tchau, tchau.